Olá, bem-vindos a esse vídeo do Guia do Excel. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma solução para a SPAD Contábil. Nele você vai poder então fazer a abertura de todos os seus dados do arquivo do SPAD Contábil diretamente no Excel, ajustes, inclusões, exclusões de dados dentro diretamente do Excel e depois ele vai gerar novamente no formato TXT para que você possa enviar então para validação do SPAD Contábil. Vou mostrar então passo a passo como funciona essa ferramenta desde a sua instalação até o uso completo. Quando você adquire você recebe esse arquivo. Esse arquivo é o aplicativo de SPAD Contábil, vou clicar duas vezes sobre ele para mostrar como instala. Ele é muito fácil de instalar, basta copiar essa pasta inteira, você vai fazer CTRL C, vai vir aqui em C dois pontos e vai colar a pasta. Ao abrir a pasta você vai ter esses arquivos. Então esse arquivo principal que você vai abrir, arquivo Excel, aqui você tem DLLs que é onde fica a programação e fiscal, onde fica o banco de dados auxiliar que é utilizado pela aplicação. Mas é esse arquivo que a gente vai trabalhar e apenas esse. Botão direito sobre ele, propriedades e se tiver marcado aqui para desbloquear, você vai marcar. Ele diz que foi o de outro computador, só isso. Dá um aplicar e ok e pronto, já está totalmente instalado e funcional a sua planilha. Vou clicar duas vezes sobre ela, ela vai abrir assim para você, você vai clicar em autenticar e vai colocar a licença de uso. Ao adquirir ela vai com uma licença, válida por um ano para um computador. Você vai colar então a licença ali, vai clicar em registrar e pronto. Login foi atualizado com sucesso, dá um ok e sai e pronto. Durante um ano você pode baixar ela também a aplicação, quando você precisar. Como eu disse, é para uso em um computador durante um ano. Aí depois é só renovar novamente. Então aqui você tem então os botões, é muito fácil, ele já vem com o botão aqui com a guia, com todos os botões dele. O primeiro foi autenticar. Aqui você tem o importar SPAD TXT, que é onde a gente vai importar o nosso arquivo. Deixa eu pegar esse arquivo que a gente tem aqui. Eu vou colocar ele dentro da nossa pasta para ele só aparecer ele. Vai aparecer os arquivos a área de trabalho. Agora, você vai clicar aqui então em importar SPAD TXT. Vai aparecer assim para você, você vai clicar em importar SPAD contábil. Vai colocar o caminho, vai selecionar o teu arquivo do SPAD TXT. SPAD contábil, só para eu te mostrar como é que é o formato desse arquivo. Quando a gente abre o formato, o arquivo do SPAD, ele fica neste formato. Então os blocos, tudo ali fica muito difícil de você ler. Tanto que esse arquivo é até bem grande, então por isso que ele está até demorando para ler. Então tem os blocos, tudo ali separadinho. E você mexer dentro desse arquivo aqui é um pesadelo. Mexer diretamente dentro do arquivo TXT. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. E é muito, muito, muito mais fácil você fazer isso pela nossa ferramenta. Então você vai vir aqui, selecionar o arquivo, importar e aguarda ele importar diretamente para o teu banco de dados. Pronto, daí vai aparecer dados importados com sucesso, dá um ok, dá um sair, sair de novo sim. E aí você vai clicar em importar SPAD. Ele importou para o banco, agora ele vai importar o SPAD para dentro da sua planilha. Cliquei ali. E daí ele vai fazer isso. Você está vendo ali abrindo todos os blocos, como você viu ali embaixo, em planilhas, dentro dessa pasta de trabalho com todos os campos. Então dados importados com sucesso. Aqui abaixo, você pode ir clicando, aqui eu estou dando um, aqui ó, control page up ou control page down para ele ir para cima e para baixo e mostrar ali. Então todos os blocos ali do teu arquivo do SPAD estão todos separados. O i200, o i250, então qualquer alteração que você fizer aqui nesse bloco, né, ele vai refletir então diretamente no teu arquivo TXT que vai ser gerado no final. Se eu quiser inserir mais um aqui no meio, basta você vir aqui, dar um botão direito e inserir, e daí você vai colocar 98,98,1. E daí ele vai inserir entre esses dois, entre o 98,98 e o 98,99. E daí esse aqui vai virar 99,00 e daí vai para baixo, tá? Daí você vem aqui e coloca os seus dados, pode colocar qualquer dado e pode utilizar todos os recursos que você tem do Excel. Copia e cola, altera os valores, faz o que você precisar sem problema nenhum. Então, altera diretamente aqui dentro dele, depois quando for importar novamente ele já vai ter colocado então até o número corretinho ali. Tirei ali, você pode alterar, pode usar fórmulas aqui também, soma, multiplicação, qualquer fórmula que você precisar, você está dentro do Excel, pode fazer o que você quiser. Feito isso, você vai clicar aqui em realizar ajustes, então pode excluir, alterar valores, pode incluir novas linhas como você viu. Vou clicar em realizar ajustes. Ele vai pegar todos os blocos do nosso SPAD contábil, vai mandar para o banco de dados, ajustar todos eles, que foram todas as alterações que foram feitas, e depois a gente só vai exportar ele então, o DF, você pode ver também o DF dele, e pode exportar também o SPAD. Vou mostrar aqui, vou dar um ok, já foi feito, bem rápido. Vou clicar agora em exportar DF. Dados exportados com sucesso, eu vou abrir ele aqui então, vai estar aqui ó, DF SPAD contábil, demonstrativo. Clica duas vezes sobre ele, então esse relatório foi gerado pelo sistema e tal, e ali tem os dados. Tem o balanço, então você tem todo o balanço aqui, separado por todas as contas, bancos, conta corrente, você tem os clientes, clientes nacionais, tudo aberto ali ó, clicados, todas as contas, tudo abertinho, para você. Olha a quantidade de informação que você pode ter aqui, certo? Além disso, você tem o DRE, também aqui, feito prontinho para você. Receita bruta operacional, fatoramento, vendas de produtos, vendas de mercadorias, ICMS, COFINS, tudo resumido a partir de dados extraídos do teu arquivo do SPAD contábil. Tem o balancete também, todas as contas, saldo anterior, débito e crédito, saldo final de cada conta. E é isso, tá? Então você tem tudo aqui separadinho. Isso aqui também é um arquivo que é gerado, então, a partir dos seus dados, com uma boa análise deles. Fechar aqui. E além disso, você tem então exportar SPAD TXT. Quando eu clico aqui, ele vai criar, então, um novo arquivo TXT. Vai aparecer assim, então, você vai clicar em exportar SPAD contábil. Vai perguntar onde que a gente quer exportar. Vou clicar aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó. Tá? Ele está perguntando qual é o nome do arquivo. Então, eu vou colocar aqui, underline, novo arquivo. Coloca o nome que quiser. Vamos salvar. Então, está ali, exportação finalizada com sucesso. Demorou um minutinho para você fazer isso. Tá? Ele pegou todo o arquivo gigante de 15 MB de TXT. Tá? É muita linha, acredita em mim. É muito dado. Tudo feito de uma forma automatizada. E está aqui estruturado novamente o novo arquivo. Exatamente como deveria estar. Ali todos os blocos. 50, 51, 52. Todos eles na sequência que deveriam estar. E na sequência que estavam ali as linhas dentro do teu arquivo TXT. Tá? Para adquirir essa planilha de importação automatizada do SPAD contábil. Para você realizar seus ajustes, análises, a lei do DF, tudo automatizado. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Você pode comprar hoje. Ela é enviada automaticamente para você com uma licença. Para uso em um computador durante um ano. E daí, caso precise, pode sempre entrar em contato. Nós damos toda a garantia, todo o suporte. Emitimos nota fiscal para todas as compras. E qualquer dúvida é sempre. É só entrar em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. Que tem ali na loja pelo chat. Pelo WhatsApp. Ou ainda por e-mail. Ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu. E até o próximo. E até o próximo.